Os recordes mundiais mais incríveis da história do Minecraft. Hoje a gente vai reagir aqui a um vídeo do The Mr. Epic. Então se você quer ver, se inscreve aqui no canal. E sem enrolação, bora pro vídeo. Beleza, então vamos aqui dar o play. Minecraft é um jogo ilimitado. É um dos jogos mais ilimitados da história do mundo, porque você pode fazer tudo. Os professores podem fazer... Os professores não, os jogadores podem fazer modificações e fazer tudo. E o trabalho dessas pessoas são reconhecidos mundialmente. Alguns ganharam... Mano, alguns ganharam Guinness. É recorde do Guinness Book por causa do Minecraft. E qual foi a primeira construção? Quem jogou o Minecraft por mais tempo sem parar? Quem tem a jornada mais longa? Qual é o projeto mais baixado? Basicamente é isso que ele vai mostrar pra gente hoje. Caraca, vamos pular aqui, mano. Ó. Ó. Ô, louco. Yogg's Cast ganhou muitos inscritos. Ah, ele tentou quebrar o recorde. Nossa. Nossa. Em 2011, esse Yogg's Cast quebrou o recorde de máximo de players em um servidor, que era 2.622. Tava muito lagado. Nossa. Hypixel, Mindplex. Tem muito mais gente. Tem muito mais gente. Não. Ah. Viu, ó. O Hypixel não é o maior recorde por ter 100 mil pessoas. Porque são vários servidores dentro de um só, entendeu? Que da hora, mano. Acho que ninguém bateu o recorde de 2.622. É. O Minecraft, ele não pode usar vários núcleos do processador. Por isso que não adianta ter um processador com 16 núcleos. Porque ele é limitado, entendeu? Ah, por isso que o 2B2T tem aquela lista de espera, mano. O recorde não foi quebrado até hoje. Vamos quebrar esse recorde, gente. Imagina, juntar todos vocês inscritos em um server. Haja PC e internet, né? Minecraft encorrega grande criatividade. E a comunidade tem quebrado isso. Mapas, mods, plugs. Beleza, criaram. Ó, qual é o projeto barra mapa, barra coisa criada pela comunidade mais baixada da história? Eu acho que é o The Dropper. Não? Diversity 2. Ah. Caraca. Um milhão e seiscentos mil downloads do Diversity 1. Nossa, eu jogava esse mapa. Caraca. São vários níveis. Survival, Dropper. Eu sabia que tinha Dropper. Eu jogava Dropper nesse mapa, gente. Que loucura, mano. Isso é muito absurdo. O mapa não só precisa de builders e designers, mas também de coders e testers. O mapa é tão complexo que um time de seis foi requerido de criar. Seis pessoas pra criar esse mapa. 20 players testaram o mapa. Sério, que absurdo, gente. No momento que esse cara gravou o vídeo, o mapa já tinha atingido dois milhões e setecentos mil downloads, mano. Isso é muito surreal. É muito. E mais cento e oitenta e seis mil no Planet Minecraft, que é outro site. E, gente, agora eu pulei aqui uma parte do vídeo porque eu assisti tudo. Mas eu pulei pra vocês porque eu não sei se vocês vão querer ver recorde de HG. Que é coisa antiga que a maioria das pessoas que me assistem nem sabe o que que era. Mas vamos aqui pro próximo recorde que é sobre a maior pixel art. Nossa, Mystic Lloyd. Ele criou um carinha do anime ali, o Natsudragon. Mil seiscentos e trinta e oito por mil duzentos e quatorze blocos. Um milhão e novecentos e oitenta e oito mil quinhentos e trinta e oito blocos. Pra fazer essa construção. Cara, que loucura, mano. Mano, tudo feito com blocos do Minecraft. Caraca! Mano. Um ponto um milhão de blocos. Isso é muito absurdo. Ó. Maior server baseado na Terra de verdade. Que da hora. O mapa é duzentos e e quatro mil quilômetros quadrados. Oitenta e três bilhões de blocos. Caraca, gente. Isso é muita coisa. É muita coisa. Tipo. Mano, não é uma criação exatamente igual, mas pensa como uma recriação do que você veria no Google Maps, mano. Nossa, velho. Que negócio insano. Que negócio insano, mano. Absurdo. O que esses caras conseguem fazer no Minecraft é surreal. Por isso que eu digo, o Minecraft... Peraí. Três gigas. O mapa. Mas não tem mais como baixar, véi. Ah, tem sim. Uma versão... Opa. Eita. Tá, ó. Esse é o próximo recorde que não pode... Nunca mais vai ser quebrado na história. Então, se liga, mano. Caraca. A primeira construção da história do Minecraft. Assim que lançou a primeira versão alfa, 49 minutos depois, o cara construiu uma ponte. Que da hora, mano. Nossa. Cara, a primeira construção da história do Minecraft. Imagina quantas coisas já não foram construídas hoje em dia. E essa aí foi a primeira. O início. De um jogador, obviamente. Provavelmente os criadores já tinham feito algo antes. Não sei. Nossa, mano. Tá. Nossa. Outras coisas antigas. Ó o Mario. Que da hora. Tá. Caraca. A maior maratona jogando. O cara passou 35 horas. 35 horas jogando, mano. Que absurdo. 35 horas, 40 minutos e 2 segundos jogando Minecraft. Sem parar. E... Mano. Ele tava em live. Que louco, véi. Ó. Ô louco. Por questões de segurança, o Guinness, que é o negócio dos recordes, liberou ele pra dar uma pausa. Ele tem um canal e tem a stream dele. Caraca, vamos lá ver. Tá aqui, mano. No canal dele. Olha só. Que absurdo, véi. Tem aqui as lives em partes, mano. Porque o YouTube não deixa eu fazer uma live muito longa. Então tem aqui tudo picotado. Que absurdo. Próximo. É o recorde mais conhecido. A maior jornada de Minecraft. O cara andou 30... Não, 3.8 milhões de blocos. 12.5 milhões de blocos. Nossa! Ah, ele ainda tá andando com o cachorrinho dele pra Firelands, mano. Que é o limite do mundo do Minecraft. Que loucura, mano. São milhões de blocos. Ah, ele tá na versão. 3.8 milhões de blocos andados. 30%. Ele vai chegar na Firelands em 2039, gente. A gente tá em 2021. Falta 18 anos. Que loucura. Mano, mano. Sensacional, véi. Sensacional esse recorde mundial, cara. Esse vídeo aqui é insano, mano. E o último recorde que eu vou falar aqui pra vocês rapidinho. É o máximo de gente em um lugar só. Vestida de Steve. Que é o bonequinho principal da Minecraft. Vocês tão vendo aqui. O recorde era um evento com 337 pessoas. Em apenas um lugar. Aí se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal. E ativa todas as notificações. Não perdi nenhum vídeo, beleza? E também passa no vídeo original pra dar os créditos lá. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau!